O governador José Ivo Sartori entregou oficialmente a licença de operação para a reabertura do frigorífico da Marfrig em Alegrete, na fronteira oeste, fechado em dezembro do ano passado. O documento foi entregue durante anúncio da criação de delegacias especializadas em crimes de abijato no auditório da Secretaria da Agricultura no Parque Assis Brasil, em Esteio. No Alegrete o Marfrig vai dar, evidente, uma demonstração de uma área que precisa disso e que ele é importante e é uma sequência de ações que vão demonstrar que aquelas famílias vão ter oportunidade de emprego, de renda e melhorar sua condição familiar. E um município como Alegrete tem condições de avançar ainda mais, que já estava paralisado há mais tempo e o recomeço é um bom sinal de que a economia começa a mostrar outros sinais e que são importantes para o Rio Grande do Sul. Para viabilizar a reabertura do frigorífico, que terá capacidade para abater até 20 mil bovinos, a empresa firmou o termo de compromisso ambiental com a FEPAM para adequação das suas instalações. Em 18 meses tem um cronograma de investimentos que vão se seguindo até se chegar no ideal, inclusive eles tem uma caldeira com a emissão atmosférica que a gente também pediu a instalação de filtro. Mas hoje não dá para dizer que eles não são seguros, que há dano não, mas para se tornar uma planta moderna com toda a segurança, então a gente esperou 18 meses. Por que a gente concedeu isso? Porque interessa ao meio ambiente a pecuária no Pampa.